A Caixa Econômica Federal antecipou para amanhã, dia 10, o pagamento das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro. A liberação dos recursos estava prevista inicialmente para o dia 16 de junho. Deixa eu voltar a falar com a Gorete, que ela vai dar aqui as informações de quem pode sacar, a que agências estarão abertas, todas as informações. Gorete, de volta com você. Vamos lá então, viu Tiago? Olha, primeiro, pode sacar o dinheiro quem foi demitido por... Perdão, quem foi demitido, quem pediu demissão, perdão, até o dia 31 de dezembro de 2005 ou foi demitido por justa causa até essa mesma data. Essa é a quarta etapa desse planejamento de saque do FGTS das contas inativas. Começa, portanto, amanhã, essa penúltima etapa e vale para as pessoas que nasceram em setembro, outubro ou novembro. Funcionamento das agências neste sábado de 9 da manhã até as 3 horas da tarde e serve para o pagamento de contas vinculadas ao FGTS, solucionar dívidas também, promover acerto de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do cartão cidadão. Tudo vinculado ao FGTS. Quais agências estarão abertas aqui em Teresina? As agências da Praça Rio Branco, no centro da cidade, Areolino de Abreu, também no centro, da Avenida Ininga, na zona leste, a do Parque Piauí, na zona sul, e a do Disseu Acu Verde, na zona sudeste. No interior também há cinco agências que serão abertas neste sábado. São as dos municípios de Picos, Floriano, Parnaíba, Piripiri e São Raimundo Nonato. Aí vale lembrar que quem não vai ter tempo de ir neste sábado para efetuar esse saque, para esta etapa as agências continuam abertas, aí nesse caso todas as agências do Estado, de segunda a quarta-feira. E aí a última etapa desse programa de saque das contas inativas do FGTS ocorre no próximo mês, a partir do dia 14, somente para as pessoas nascidas no mês de dezembro. O prazo final para o saque aí de todos os que têm direito, desde aqueles que começaram a serem pagos no mês de março, até o dia 31 de julho. Vale ficar atento a esse prazo, porque depois disso não é possível mais sacar. Aqui no Piauí, até o dia 1º deste mês, foram sacados mais de 96 milhões de reais. Tiago.